Pessoal, tudo jóia? Gente, hoje eu vou gravar um vlog. A minha irmã veio lá de Minas Gerais pra passar um final de semana aqui com o marido dela e a gente saiu lá no Maracanã. Pra maquiar agora, pra ficar bonito, né gente? Quando eu tiver pronto, eu mostro pra vocês e eu vou mostrar tudo pra vocês lá. Então vamos. A gente chegou aqui, a minha irmã dá oi. Oi, gente! E aí eu vou mostrar pra vocês daqui a entrada. No Maracanã é especial. Aqui pisaram nossos gigantes, nossos ídolos, nossos heróis, nosso rei. O Maracanã é um templo do futebol consagrado por gols inesquecíveis, vitórias impossíveis, conquistas épicas. As balizas mudaram, o gramado foi rebaixado, as arquibancadas de cimento foram substituídas por cadeiras, mas o que não mudou e nunca vai mudar é essa simbiose. Flamengo e Maracanã. Maracanã e Flamengo. Nascidos um para o outro. O ingresso é R$ 50,00, é inteira, aí tem R$ 30,00 a meia, e eu paguei R$ 22,50 porque eu sou estudante e moro no Rio, e aí eu paguei R$ 22,50, então tipo, R$ 22,00 pra eu estar aqui, então é maravilhoso, né? O morador do Rio, mas não tiver estudante, é R$ 45,00. Vou mostrando assim, depois eu vou lá ler as coisas, né gente? Porque é sério, tem que viver isso aqui. É surreal estar aqui. Olha, do Zico, gente, que do céu. Ai, Zico lindo. As bolas históricas, as ilíquias. Aqui, gente, a chuteira do Ronaldo Fenônimo e do Kaká. Aqui, gente, como eu sou Flamengo, eu vou mostrar essa área. Aí tem aqui, ó, essa parte do Zico, aqui tem o QR Code, aí tu vai colocar tua câmera, já vai abrir o vídeo dele e tal, de alguma, de um gol dele, essas coisas assim. Então é muito legal, né? Olha lá. Maior artilheiro da história do Maracana, com 333 gols. Já abriu o QR Code e abriu o vídeo da despedida do Zico. Vale muito a pena assistir. Aí, olha. Coisa linda. Aí é que a gente entrou nessa área, assim, gente. Aqui, ó. How the fun? Aqui são as pegadas, né? Olha aí, ó. Nossa senhora. Só os revuxos. As camisas, olha isso. Gente, que céu. É a goleira. Félix. Vou ver se é Félix. Aí tem um ano e tem as camisas. Eu não sei explicar, mas a minha sensação disso aqui é muito boa. Vá, Vá, Vá. Ronaldo Fenônia. Tem vários, tá vendo? Ali já tem um negócio feminino, hein? Aí é a minha irmã lá, ó. No Hall da Fama. Tirar uma foto dela. Daqui você já vê ali a entrada do campo. Não dá, vou chegar mais perto. Vídeo selfie? Entre na cabine e faça o seu vídeo. Claro, vou lá. Já, já. Now. Ah, não pode? Acho que não pode, gente. Acho que não pode ir ali. Achei que podia. Ah, não, ó. Daqui, eu achei que a gente saiu no campo lá, mas o campo é lá, sim. A gente vai vir aqui primeiro, ó. Aí aqui temos administração, camarim, vestiário, vestiário e zona mista. Faça um golaço. eu tô muito emocionada, né? Uh, tem uma banheira lá, gente, ó. A gente não pode entrar, não, mas, ó, pra eles relaxarem. É gelo. Pra relaxar. Ah, é, não é relaxar, não, né? Pra os músculos. Aqui é o vestiário, mas é o de visitante. Não é do Flamengo nem do Fluminense. Esse é o do visitante. A mulher falou que tem dois visitantes, é do Flamengo e do Fluminense. Esse é o visitante. Queria ir do Flamengo, gente, mas não tá aberto pra gente ir lá. Mas já vale muito a pena. Vamos lá. Tem todas as camisas aqui, gente. Colômbia, Bolívar, Uruguai, Argentina, Peru, Alemanha. Que linda, né? França. Aqueles os brasileiros. Vestiário, mas não é não, gente. Doida da cabeça. É vestiário, sim. É vestiário. É vestiário, sim, então. Ah, doida. Nessa porta aqui, a gente tá de cara com isso. A gente tava ali, no outro lado, ali, ó. Agora sim, gente. Bem-vindo ao Templo Sagrado. Ah, gente. Não tem como não se emocionar com isso. Não tem como não se emocionar com isso. Eu vou perguntar o valor ali, pra tirar foto com a bandeira. Se valer a pena, eu vou tirar foto ali. Eu vi os caras tirando. Eu sei que eu não tiro. É fócil? Não. Gente, tá gostando? Eu tô amando, gente. Muita emoção. Agora que a gente vê na televisão, a gente vai falar, cara, eu fui e eu tava. Gente, não sei se a impressão minha, mas o campo parece pequeno, sério mesmo. Pessoalmente. Tirar a foto ali. A mulher falou que é 20 reais cada foto. Aí a gente vai fazer a foto. O Flamengo é uma devoção, ninguém pode explicar. O amor maior do que a razão, é muita tradição, pra sempre vou te amar. Grito de um povo, rubro negro vencedor. Urubu guerreiro, o meu canto é pra você, Flamengo. Aqui eu tô subindo, aqui que eles entram no campo, né? E ó, tô subindo a escada. Gente, eu tô me sentindo tão poderosa aqui. E agora a gente vai escolher as fotos. As fotos são o seguinte, uma é 20, e a partir da segunda é 10. Então a gente vai escolher, vou mostrar pra vocês aqui. É bem aqui já em seguida. Gente, é aqui. Só que a gente não pode entrar, infelizmente. O vestiário do Flamengo lá. Olha isso. Que vontade de entrar, sério. Mas é ali, só de estar aqui já tá bom. O Gabigol pisou aqui, eu também. A gente vai pra coletiva de imprensa. Estamos nós. Aqui tem o vestiário C, né? Que a gente não pode entrar. Aqui, em Ciro, 5 reais. Maracanã Rio Tour. Vamos descobrir o que é. O que é? Somente 5 reais. Mas serve o que é isso? O que será? Tá aparecendo no vídeo aqui, calma. Você roda, roda, roda. Sete vezes. Coleta. Ah, uma moeda do Maracanã, eu acho. É isso, gente. Olha lá. Não sei o que é. É uma... Aqui, olha. Aqui, é um símbolo, gente. Aqui, olha. 5 reais. Você vai ganhar o símbolo. Do Maracanã. Então, Honey, como foi o passeio? E como você acha que está nessa nova temporada? Então, foi muito bom. A gente, assim, desgastou muito ali, mas a gente tentou. Entendeu? A gente andou por aí. E, assim, eu poderia ter dado mais de mim, mas eu acho que eu dei meu máximo. Foi bom pra você a experiência de estar aqui no Maracanã hoje? Inesquecível. E da próxima vez vai ser melhor. Deixe um recado pros seus seguidores. Prometo pra vocês que da próxima vai ter gol. Vamos pra cima. Na próxima vai ter gol. Aí, gente, já chegamos agora na saída. Aqui a rainha Elizabeth. Ah, tem um joguinho aqui, videogame. Um joguinho de videogame pra você jogar. A rainha esteve aqui. Gente, olha isso. A rainha Elizabeth esteve aqui. Só faltou a Diana. O Maracanã, a rainha da Inglaterra acompanhou uma partida entre as seleções carioca-paulista formadas pela base Botafogo e Santos. Olha, gente, que incrível. A cadeira. E o Papa também, gente. Olha aí, ó. O Papa João Paulo. O Papa João Paulo, popularmente conhecido como João de Deus, esteve aqui. Ali tem um joguinho de videogame, tá vendo? Vou ali pra mostrar pra vocês melhor. Aqui tem as flâmulas, que fala? Flâmulas. Históricas. Tem outro doutor do Maracanã. Olha lá, vamos lá, Fernão. Tá indo aqui, né, gente? Olha lá. Ah, tem uma luva ali, ó, que eu não tinha visto ainda. Troféu do Maracanã, 71 anos. O Imortal do Futebol. Mário Jorge Lobo. Zagalo. Olha aí, hein? Top, 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 top. Aqui já é saída, mas tem umas lojinhas aqui. Que eu vou dar uma olhadinha nas coisas, né? De lembrança. Então foi isso, se encerra por aqui o passeio. Dá tchau aqui. Você gostou? Muito bom. Muito legal, vale a pena. É emocionante, pra quem... Pra quem... Não, foi assim, acho que foi dos relógios, como eu gravei pra vocês aí também, foi um dos passeios que eu amei muito. Esse foi um dos que eu mais gostei, acho que aqui no Rio de Janeiro. Sim, vale muito a pena. E aqui na entrada tem lojinha, Do Flamengo, oficial aqui, e o Líder do Sul-Rinense. Eles pagaram inteira, mas valeu, cada centavo que pagou? Valeu, gente. Valeu. Passa o passeio, vale muito a pena. Vale muito a pena. A gente saiu daqui, ó, coração, tá assim, gratidão, só gratidão, só isso, somente gratidão por tudo mesmo. Pela vida e por a gente poder ter, ter esse momento que a gente teve hoje aqui. Assim, sensacional. Assim eu encerro esse vlog com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve no canal, deixa seu like, me segue lá no Instagram, gente. Se falar que vem pelo YouTube, eu vou seguir de volta, mas se não falar também, eu vou seguir do mesmo jeito. Então, beijo.